Trago fados nos sentidos Trago os meus sonhos perdidos Em noites de solidão Trago versos, trago sons De uma grande sinfonia Tocado em todos os tons Da tristeza e da alegria Trago amarguras aos molhos Lucidez e desatino Trago secos os meus olhos Que choram desde meninas Trago noites de luar Trago planícies de flores Trago céu e trago mar Trago mãos aos meus sonhos Trago amarguras aos meus sonhos Trago amarguras aos meus sonhos Se inscreva no canal Trago amarguras aos molhos Decidez e desatino Trago secos os meus olhos Que choram desde menino Trago noites de luar Trago panices de flores Trago o céu e trago o mar Trago dores ainda maiores